E fala galera tudo aqui com vocês comigo que tá tudo É mas infelizmente acho que não podemos eu mesmo do ML né Enfim pessoal hoje aqui estamos com mais um vídeo falando de um conteúdo que todo mundo tá falando né Todo mundo que conhece ML que é brasileiro praticamente tá falando que é o fim do Monster Legends Bom o Monster Legends aí tá bem difícil ultimamente Muita gente desistindo dele e eu vou explicar um pouquinho melhor isso pra vocês tá pessoal Bastante gente também tá fazendo vídeos assim né falando sobre o fim do Monster Legends e tal E realmente gente tá difícil o Monster Legends tá quase acabando Só não tá acabando mesmo por causa dos jogadores lá dos outros países que se fosse pros brasileiros já era o Monster Legends Mas gente é eu vou explicar um pouquinho melhor Como vocês sabem né gente o Monster Legends ele é um jogo gratuito Você não precisa pagar pra poder ter ele então a Suzy Aponte tem que achar alguma forma de lucrar né Eles tem que ter alguma forma de lucrar no Monster Legends senão eles vão falir Tá bom o que que eles arrumaram uma forma de lucrar Só esperar terminar essa lutinha aqui que eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês Mas calma aí deixa eu terminar só essa lutinha aqui eu fui atacar sem relíquias também né parabéns a mim Morre aqui Calma aí recarrega aqui Tá mas enfim gente voltando O Monster Legends tá difícil nessa questão Porque as da Social Point ela tá pensando assim tá bom a gente tem que lucrar Mas tipo a gente não pode dar só valorização aos P2W Eles não tão fazendo isso que é o que toda empresa deve fazer Que é só falando assim olha esses jogadores são P2W então só vamos ligar pra eles Pronto acabou simples É isso que a Social Point tá fazendo É nisso que elas tão errando porque elas só tão valorizando os P2W no Monster Legends Eu por exemplo vocês vão dizer ah você é um P2W e tal Sim eu sou um pouquinho P2W sim mas tipo o máximo que eu compro ultimamente tá sendo o passe Nem isso mais eu tô comprando tá gente Tipo o máximo que eu tô comprando é o passe mas nem isso direito eu tô comprando mais Nem passe eu comprei Não comprei nem esse passe aqui O último passe que eu comprei foi do hard e eu não pretendo comprar mais nenhum passe não E como o Manolo disse no vídeo dele Se a gente continuar comprando passe fazendo esse negócio e tal Dando dinheiro pra essa Social Point Elas vão continuar com isso Elas vão continuar lucrando com isso E não vão parar com isso Não vão parar com esse negócio de ah ele é P2W Ele é P2W Então a gente só tem que dar atenção pra ele O que não gasta dinheiro que se foda O que não gasta dinheiro não merece nossa atenção e tal e tal Isso gente SP tá vacilando muito nisso gente Muito, 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 muito E tipo Deixa eu só terminar essa lutinha aqui Bicho que chato da bosta Toma agora vai morrer né Ai boa Morreu Então gente o que eu tava falando Eu vou dar um exemplo aqui ó Sobre esse negócio da valorização da Social Point E as P2W Se eu for aqui do lado olha Vamos ver os eventos que tem Tem esse evento aqui Que é um evento de compartilhar Estão compartilhando Dragon City né Agora tá Tem o evento do labirinto Labirinto podemos dizer que é um evento P2W Porque aqui é um evento P2W Você pega um monte de graça aqui Só que um monstro nível 100 E um mítico nível 100 Não faz diferença Mesmo sendo um mítico cósmico Não ajuda muito pros jogadores mais evoluídos Então você automaticamente tem que gastar dinheiro Pra poder evoluí-los né Fazendo missões aqui Comprando É Ofertas aqui né E isso SP já arranca uma grana Porque eles já estão fazendo esse negócio De dar a senha É De Fazer a oferta É ficando sem Joias mais caro Isso daí Já estão lucrando Porque aí você teria que automaticamente comprar né Tipo Mesmo tendo missões com VPN Você tem que fazer um monte de coisa certinha Pra na hora que você pegar a missão Já ter a oferta feita antes Aí você pega as joias Fica com mais joias Você vai ter que comprar a oferta É um Paranel estranho É um Paranel é doido né Mas enfim Gente SP É isso Olha Vamos ver o próximo evento aqui Então já temos o labirinto Um evento P2W Vamos ver o próximo Desafio das Chaves do Silo Vamos ver o desafio das Chaves do Silo O que que é É um desafio que você pega Essas Chaves aqui Que dá pra você melhorar O seu Silo de Monstro Se adequado a mais monstros Tá bom Esses aí Eventos de Taylor Eventos progressivos Você automaticamente Tem que gastar dinheiro Porque se você não gastar dinheiro Não gastar joias Você não vai longe Beleza Dois eventos P2W Até agora Vamos ver o próximo O próximo é Uma oferta de células Olha só A oferta de células De Wicca Que é um monstro que não é tão bom Já que agora tem Cosicus né Nenhum lendário ficou bom Agora com Cosicus No máximo o Graco Então temos um carro aqui Olha só que interessante 1.649 1.399 2.299 Tá bom né Lembrando gente Que a gente vai A consideração Que tem missões com VPN Já que é uma coisa Fora do jogo Então podemos dizer Que esse daqui também É um evento P2W Que você tem que gastar Muita joia E tipo Não vale a pena né Além de não valer a pena Você tem que gastar Muita joia Que você só consegue Ou com missão de mostrar O jogo comprando Beleza 3 eventos P2W Vamos ver o próximo aqui Hum Dias denegados Tá bom Esse daqui Realmente não é um evento P2W Pode ser um pouquinho Porque você pode gastar dinheiro Mas tipo Não é Não tem Esse evento aqui Não vai ser considerado Um evento P2W Beleza Vamos ver o próximo Hum Wicca 105 2.700 joias E uma Runa X Por 4 Olha isso gente Olha o preço 379,90 Mano Vê Esse é o seu aponte É realmente Não tem jeito gente 4 eventos P2W Até agora Aqui Dias abandonados Não é evento P2W Acabei de falar Aqui Beleza Eventos de procriação Eventos de procriação Podemos dizer que é sim P2W Porque você precisa de muita sorte Então se você conseguir os monstros Se você tem muita sorte Você precisa gastar muitas joias A não ser que seja O evento de procriação cósmico Mas esse caso aqui Não é Então Esse daqui demora bastante Pra você conseguir Você precisa gastar joias nele também Então podemos dizer que também É um evento P2W Beleza É um evento que você gasta dinheiro Aqui Olha só Falando de dias denegados Olha aqui Olha Olha só Outro evento P2W Olha aqui Não digamos evento É uma oferta P2W Olha 37,90 E 149,90 Beleza Mais um já Mais um P2W Vamos pro próximo O próximo é Hum Baús Baús de relíquias Tá bom Isso daqui Podemos dizer que não é um evento Não é P2W Não é P2W né Embora seja meio idiota Você compra esse baú Que só vem meta dele Nunca vi uma riquezinha de diamante Mas enfim Beleza Vamos pro próximo O próximo Olha só Pacote combo De moço e habitat É de moço e uma bosta Que não dá pra usar em nada 38 reais E nessa Social Point Olha isso Nada Nenhum moço desses vale a pena Pelo amor de Deus Não cumpre isso Beleza Mais um evento P2W Ótimo Agora vamos Para a próxima Hum Evento VIP Tá bom Isso daqui não é mesmo Isso daqui sempre teve né Então não é um evento P2W Então Beleza Vamos pro próximo Cumpre de urticos 60 joias 60 joias né gente Não é de se jogar fora Urticos Embora ele não seja tão bom assim É tá Que ele é bom em eventos de procriação Mas além de você gastar joias Em eventos de procriação Você tem que gastar Comprando urticos E se você tem que gastar Muitas joias Você precisa automaticamente Comprar joias pra isso Então Mais uma coisa Que dá dinheiro A Social Point Beleza Vamos pro próximo O próximo é Combo de procriação Pelo amor de Deus Não compre isso Não compre isso Beleza né gente Aqui temos dois moços horríveis Porém são moços usados Em procriação São moços Você pode juntar Se você quiser Você pode comprar aqui Por 400 joias 400 joias É mais ou menos Uma quantidade relevante De joias Mas vamos dizer Que não é um evento P2W Beleza Vamos pro próximo Aqui então Hum O próximo é Esse aqui também não é A mesma coisa que o último Vamos pro próximo então Hum Uma oferta hot Olha só gente 2.400 joias Não 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 vaza Oh meu Deus do céu Sou muito Oh meu Deus do céu Oh meu Deus Não Beleza Vaza Tá bom né gente Enfim Acabei clicando aí sem Sem querer Olha só 2.400 joias Por 190 reais Gente Vocês tem noção O que é 190 reais Quase 200 reais Mano é muito dinheiro Mano muito dinheiro Vé Pelo amor de Mano Você tem noção Quem conhece a série lá Por exemplo Eu vou dar um exemplo Meio maluco aqui Mas por exemplo Vocês conhecem a série Stonkscraft Na série Minecraft Lá do Pessoal da Redstone Gang Lá eles tem Um auxílio Auxílio emergencial De 600 reais Imagina se lá Tivesse essa mesma oferta Você teria que Gastar Um terço Do seu Auxílio Emergencial Que você Consegue Que você ganha Que você ganha No início da série Pra poder comprar isso Gente É só um exemplo Meio maluco aqui Mas tipo gente 200 reais É muita coisa Gente Não vale a pena Não vale a pena isso Beleza Mais um Evento P2 Vamos ver quantos ainda faltam Beleza Faltam 3 Vou começar aqui então Esse daqui Não é Não tem como você nem gastar dinheiro Febre do olho Também não tem como Nem você gastar joias Provavelmente Esse o seu apoio Ele vai tirar também Que não tem como você gastar Beleza Vamos pro próximo aqui O último Que é Oferta Olha só gente Ofertinha de joias Beleza Olha aqui que legal Oferta de joias Tá bom né gente Eu não preciso nem falar Que esse daí é um evento P2Win Não preciso nem falar Pessoal Eu falei é evento Mas tipo Não são todos eventos Só resolvei tudo pra ver Que eu fiquei com preguiça mesmo Beleza Somando todos Quantos eventos Quantos negócios P2Win A gente teve Simplesmente Mais do que 10 Mais do que 10 Negócios P2Win Negócio P2Win Ah não Não deu Ah velho Não deu Calma aí Mais 10 Coisas que você Vão ter gastado dinheiro Se você quiser evoluir Beleza né gente Beleza E depois você fala assim Ah mas o social point Precisa de dinheiro E tal Precisa Mas daí já não é exagero né Ah o social point Simplesmente liga Não tá Tá cagando gente Tá cagando e andando Porque jogadores Não gastam dinheiro Naqueles eventos ali O jogador que não Gasta dinheiro O jogador free to play Não consegue fazer Nem metade Daqueles eventos Nem metade Daqueles eventos Ele consegue fazer E tipo Um jogador que gasta Milhares de dinheiro No social point Eita Jogador que gasta Calma aí Um jogador que gasta Muito dinheiro No social point Velho Ela O jogador tem muito lucro Beleza Quer dizer Tem muita vantagem Um jogador que gasta Muito dinheiro Com o monster legends Beleza A primeira coisa Que foi Valorização Os P2Win Agora eu vou falar Outra coisa Sobre os eventos Vamos entrar aqui no jogo Para eu poder Explicar melhor Para vocês Beleza gente Entramos aqui no jogo Ótimo Agora vamos falar Está tendo até Repio aqui Mas é de pesquisa inútil Vamos falar Sobre os eventos Agora a gente está tendo Como eu acabei de falar O evento justamente O evento de labirinto Beleza gente Olha Eu vou falar aqui Para vocês 90% de chance De certeza Que eu vou aceitar Que eu vou acertar O que vai vir Depois do labirinto Depois do labirinto Vai ser corrida Depois da corrida Outro labirinto Depois do labirinto Evento tail Depois do evento tail Outro labirinto Depois do labirinto Depois do labirinto Outra corrida Depois da corrida Outro labirinto Depois do labirinto Evento tail Depois do evento tail Outro labirinto Depois do labirinto Outra corrida Vai ser assim gente Sim O permissions está desse jeito Os únicos eventos Que está tendo É esses três No verdade O livro 4 Que é Labirinto Evento tail Corrida E evento de procriação Fora os dias ali Siném Menénegado e tal Mas isso daí Enfim, resumo São eventos muito repetitivos Tinha eventos antigamente Que eram incríveis os eventos antigamente Tinha a Guerra Territorial Que eu lembro, era muito top E o Vazão Titã, só teve dois do Vazão Titã Eu lembro que o pessoal ficava doido É muito top o Vazão Titã Que tinha o primeiro monstro do Vazão Titã Eu tenho ele aqui, eu consegui Ele tá aqui em algum lugar Deixa eu ver onde ele tá Acho que eu perdi ele Pera Não, aqui achei, achei, achei É que ó, isso daqui, o Wings of X Mano, eu lembro até hoje, mano, do evento dele Muito top, mano Eu tinha até um vídeo aí no canal Vou até botar um trechinho pra vocês verem Um trechinho do vídeo, mostrando um pouquinho mais do evento Mano, é muito top esse evento Só pode fazer o Wings of X Tá bom, falou assim Eita, não deu muito retorno pra gente, tá bom Vamos lançar mais um e vamos ver o que vai dar Beleza, eles lançaram mais um Lançaram o evento do Ignis Não, não é Ignis não Esqueci o nome Cadê? Ele tá aqui em algum lugar Aqui, boa Cadê? É, beleza Aqui ó Que foi o Ignis Vem aí, eles lançaram o Ignis É uma bosta também Nem botei aqui os ataques dele Na época ele já era uma bosta Hoje em dia E eles lançaram assim Falaram Eita, as queira Não tá dando dinheiro Não tá dando dinheiro Vamos parar Pronto, pararam com os eventos Não lançaram mais nenhum evento Depois do Ignis Acabou os eventos de Titã Acabou tudo, tudo, tudo Acabou De 0% de chance Eu lembro que eu tinha ficado tipo Fiquei um ano mais ou menos sem jogar Aí eu entrei Mano, eu lembro até hoje disso Eu entrei na equipe E eu perguntei assim Gente, vai ter Vai continuar com o evento de Vazão de Titã Eu lembro que todo mundo dessa equipe Me falou assim Não, o Sussapoint tirou Porque eu não tava dando lucro E mano Nessa hora, velho Eu já falei assim É, o Monstralizes continuou o mesmo Continuou aquele jogo Que só valoriza os Pay to Win Eu falei, tá bom Vamos continuar, né Enfim, tamo aqui Mas gente, o Monstralizes não dá, gente Não dá Tá muito repetitivo O Sussapoint só ligando pros Pay to Win E tá impossível, gente Tá impossível Se eu mando uma mensagem aqui, olha Do suporte da Sussapoint E essa a gente responde as neiras Aqui eu tava falando sobre O negócio do banimento no global, né É só te responde as neiras Eu falo qualquer coisa lá Eles botam um book pra escrever Sussapoint não valoriza os Pay to Win Ela também não liga pro Brasil, né O Luiz, gente É um exemplo disso É um exemplo que a Sussapoint Tá se danando pro Brasil Luiz é o dono do Monstralizes Brasil Ele tem só A Sussapoint se vai assim Ah, ele tem mil inscritas Mas ele não é do Brasil O Brasil não gasta dinheiro Monstralizes Brasil Não merece nossa atenção A gente fala pra eles Que a gente dá atenção pro Brasil Mas a gente não vai dar É tipo isso, mano E tipo, velho Não dá, mano Não dá Joga dois brasileiros Tem muita gente desistindo Olha, eu vou falar a lista aqui Já tem do pessoal desistindo aqui Primeiro eu falo aqui Do pessoal da minha equipe O Brandão, né Que era o líder da Fortes ao Extremo Que se fundiu com a gente Ele parou de jogar É... O Eduardo, que era o líder da Banco do Extremo 3 Parou de jogar O Silvio Guedes, que era um oficial Barra líder da Banco do Extremo 3 Também parou de jogar É... O Leon, se não me engano Tá quase parando de jogar Ele e o Crips O Kanek, o Goten, no caso, né Já parou de jogar O Varuna Tá até vendendo a conta dele Eu tô quase parando de jogar Eu tô entrando, tipo Duas vezes No máximo Duas ou uma vez por dia Só pra poder fazer ataque na guerra E pronto Acabou E tipo Mano, tá impossível, velho Olha, vou ver aqui, por exemplo O Edu Não, o Edu tá jogando ainda Enfim, gente Tem muita gente Que tá desanimando O Manolo Tá desanimando O Flávio também, né Agora com uma novidade Que ele tá vazando Ele tá até reanimando um pouquinho Mas ele tava Ele tava bem desanimado Essa novidade Que deu uma reanimadinha nele Eu não vou falar agora, né Porque é um segredo Ele vai postar no canal dele Fica atentos lá O canal dele tá aí na descrição, tá E tipo Muita gente desanimando A SocialPot não tá dando valorização pra gente Ao contrário A gente tá gravando os vídeos A SocialPot tá Cagando e andando pra gente Tá nem aí Provavelmente alguém Algum funcionário lá Deve ter visto algum vídeo Que tá todo mundo gravando Luiz, Lex, Manolo Eu O Stagmit também vai gravar E tipo Mas se eles não verem os vídeos Vai ser outra prova Que eles não valorizam os brasileiros Mais uma prova Que eles tão Cagando e andando Pros brasileiros Então, gente Tá isso, velho A gente provavelmente vai Futuramente A gente vai ter que parar com o ML Porque a SocialPot vai falir, mano Ela vai falir E tipo Não tem até como Mas provavelmente A gente vai fechar o Mostrares E nem se a gente quiser A gente vai poder trazer vídeo O Mostrares Porque não vai ter Não vai ter o Mostrares Então Por exemplo O Lex e o Luiz Eles postaram vídeo Jogos novos O Luiz postou De Dragon City E o Lex postou De Brawl Stars O Neto também Já tinha postado Antigamente O vídeo um pouquinho Antigo De Brawl Stars Que eu aconselhei Pra ele postar Que era um jogo Muito top e tal Mano Mano Os vídeos pegavam Tipo O do Luiz Pegou No outro vídeo lá De Dragon City Pegou 40 deslikes Mano 40 deslikes E tipo Velho Mano Não dá Não fica fazendo isso Só porque não é o conteúdo Que você esperava Você sabe que eu também Posto aquele conteúdo Ele postou um videozinho Que não é daquele conteúdo Vem 900 pessoas Querem me dar deslikes No vídeo Só porque não é o conteúdo Que gosta Mano Não faz isso Tá gente Não faz Então gente Esse foi o meu Esse foi o vídeo Né pessoal Falando aí um pouquinho Sobre o fim do Monster Legends E sobre o que tá acontecendo No Monster Legends Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Eu tô juntando aqui Alguns baúzinhos De série 5 Pra poder fazer uma mega abertura Com vocês Então é isso gente Até o próximo vídeo Fui Tchau